Minha vida mudou desde que conheci A mensagem do teu grande amor E eu desejo ver teu rosto Tua glória e majestade E ao teu lado sempre quero andar Tu és meu Senhor Meu bom pastor O Cordeiro que me libertou Meu Redentor Filho de Deus Tu és meu Rei e Salvador Meu caminho estava escuro Não senti a tua presença Mas tua luz me trouxe a direção Anelo ver o dia Que te encontrarei Onde estás é onde eu quero estar Quero estar Tu és meu Senhor Meu bom pastor O Cordeiro que me libertou Meu Redentor Filho de Deus Filho de Deus Tu és meu Rei e Salvador Tu és meu Rei e Salvador Deus Eu estou ... Amém.